Muitos símbolos e muita força! No último vídeo, vimos um pouco da história de Oyá e Ansan. Seus pais, filhos, lenda e como ficou conhecida como mãe de nove. Hoje falaremos sobre alguns de seus símbolos e significados. Mas antes, não se esqueça de seguir, curtir e compartilhar o vídeo com aqueles que gostam desse tipo de conteúdo. Isso ajuda muito o nosso canal. Obrigado! Então vamos lá! Os símbolos de Ansan são muitos, e cada um deles tem um significado especial. Vamos conhecer alguns deles? O espelho. Representa a capacidade de Ansan para refletir e enxergar a verdadeira essência das pessoas, incluindo suas virtudes e falhas. É visto como uma forma de ajudar as pessoas a se reconhecerem conhecerem e a se aceitarem como são, sem necessidade de se esconderem ou de se sentirem envergonhados. Ansan é frequentemente associada a este simbolismo, sendo vista como uma deusa que ajuda as pessoas a se conhecerem melhor e a se tornarem mais fortes e corajosas. O espelho também simboliza a vaidade e o desejo de Ansan para a beleza, sendo frequentemente associado ao uso de joias, perfumes e outros elementos de embelezamento. É considerado um objeto sagrado na prática religiosa dos devotos de Ansan, sendo utilizado em rituais e oferendas como uma forma de honrar e conectar-se com a deusa dos ventos e das tempestades. A espada. Simboliza sua habilidade como guerreira e sua força física. Também representa a capacidade de Ansan para proteger seus seguidores e defendê-los contra seus inimigos. Sua habilidade como guerreira é vista como uma forma de lutar contra a injustiça e a opressão, e sua espada é um símbolo de sua coragem e determinação. Além disso, a espada também simboliza a capacidade de Ansan de cortar as ilusões e desafios da vida. É vista como uma forma de cortar o mal e proteger aqueles que acreditam nela, ajudando-os a superar obstáculos e alcançar seus objetivos. Na prática religiosa dos devotos de Ansan, a espada é frequentemente utilizada em rituais e oferendas, como uma forma de honrar e conectar-se com a deusa dos ventos e das tempestades. É considerado um objeto sagrado, e sua utilização é vista como uma forma de obter proteção, força física e espiritual. O fio de contas. É usado por devotos de Ansan como um amuleto de proteção, um objeto de adoração, é um instrumento para orações e meditação. O fio de contas é composto por várias contas de diferentes cores, cada uma com um significado simbólico específico. Por exemplo, as contas vermelhas representam o sangue e a vida, as contas brancas representam a paz e a pureza, enquanto as contas azuis representam a espiritualidade e a intuição. O fio de contas é também uma ferramenta para conectar os devotos com o sagrado, sendo usado para recitar orações e mantras em honra e Ansan. É um objeto sagrado que simboliza a conexão entre o divino e o terreno. O fio de contas é frequentemente descrito como sendo um símbolo de sua força e devoção, representando sua conexão com o sagrado e sua capacidade de superar desafios. A saia rodada. A saia é considerada um símbolo de feminilidade, força e liberdade, representando a personalidade marcante de Ansan. Além disso, a saia é um elemento importante na dança e na música, sendo usada para criar movimentos fluidos e expressivos. Sua saia é frequentemente descrita como sendo longa e esvoaçante, em sintonia com sua personalidade livre e independente. A saia é também um símbolo de conexão com a ancestralidade africana, representando a preservação das tradições culturais e religiosas dos antepassados. Para muitos devotos de Ansan, a saia é um elemento de identidade e orgulho, refletindo sua devoção à deusa dos ventos e das tempestades. O raio. Ele representa o poder de transformação e purificação, capaz de acabar com as coisas velhas e dar espaço para o novo. Além disso, o raio também representa a energia vital que corre através do corpo humano, simbolizando a capacidade de Ansan de conceder vida e renovação. Seu poder é frequentemente invocado em rituais de cura, proteção e renovação, trazendo um raio de esperança para aqueles que acreditam em sua força divina. O fogo. Assim como o raio, o fogo é um símbolo de transformação e purificação, capaz de queimar e destruir tudo o que não serve mais. Mas ao mesmo tempo, o fogo também pode ser um símbolo de renovação e regeneração, capaz de trazer novas oportunidades e de iluminar o caminho para o futuro. É um elemento sagrado que representa a presença divina de Ansan. Seu poder é invocado para afastar energias negativas, proteger a saúde e a vitalidade, e para trazer um senso renovado de coragem e determinação. O vento. É visto como um elemento vital que traz vida e renovação para o mundo, soprando novas oportunidades e mudanças. Ansan é frequentemente associada a este simbolismo, sendo vista como uma deusa que traz mudanças positivas e oportunidades para aqueles que a honram e a reverenciam. Além disso, o vento é um símbolo de liberdade e movimento, representando a capacidade de Ansan para quebrar barreiras e superar obstáculos. É também um símbolo de comunicação, já que o vento pode levar sons e vozes a grandes distâncias. Ansan é frequentemente associada a este simbolismo, sendo vista como uma deusa que ajuda a transmitir mensagens importantes e a conectar as pessoas. Os símbolos de Ansan são muitos, e cada um deles representa uma parte da personalidade e dos poderes dessa grande orixá. Eles são usados em rituais e muitas cerimônias para homenagear e conectar-se com a energia de Ansan, que é tão forte e impactante quanto os ventos que ela governa. Você se identifica com algum desses símbolos? Comente aí embaixo o que sente quando vê um raio? O que lhe vem à mente em dia de tempestade? E o espelho? Você usa muito o espelho? Assim, a história de Ansan continua a inspirar as pessoas até hoje. Sua coragem, força e determinação são exemplos de como podemos superar obstáculos e lutar por aquilo que acreditamos. Ela é uma divindade reverenciada e respeitada em todo o mundo, e seu legado continua a viver em cada um de nós. Obrigado por ficar até o final e até o próximo vídeo.